Fala galera, vou gravar aqui mais uma dica que um pessoal me pediu no Whatsapp, nos grupos, então uma utilidade muito boa para a impressão 3D, para você poder finalizar sua pressa para a impressão, que é separar ela em partes com os encaixes, cortar a peça, todo mundo sabe como é que faz, agora os encaixes estão gerando muita dúvida aí. Tem mil formas de fazer, mil ferramentas aí, a forma que eu vou ensinar aqui talvez nem seja mais fácil, mas eu achei bem interessante, fiz um teste aqui, ficou legal, então eu vou apresentar utilizando o Mesh Mixer de novo, que eu acho que ele viabiliza o trabalho para a gente. Não vou pegar nada muito complexo não, vou pegar o famoso coelhinho aqui do Mesh Mixer, para a gente poder fazer o encaixe dele aqui de forma que dê para entender legal. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, vir em Edit e fazer um corte nele, vou fazer um corte plano aqui, vou separar por exemplo a cabeça dele, essa é uma peça fácil, as outras vão ter um pouco mais de complexidade, você vai fazer um corte aqui e você corta a orelha também, e aí sabe? Depois eu vou apresentar isso aqui melhor, mas só adiantando, se você tivesse cortado a orelha dele aqui e ela ficasse num Mesh separado, você ia fazer, ia mesclar e tal, mas eu vou mostrar, vou separar só a cabeça dele aqui para não dificultar e não atrasar muito o tutorial. A gente vai fazer um corte na cabeça dele aqui, sempre colocar para que mantenha os dois, aceita, aí ele fez o corte para a gente, mas eu preciso separar os shells, né? Então eu clico aqui, Separei de Shells, e aí ele vai mostrar para mim, ele automaticamente abriu o Object Browser para mostrar que tem duas peças separadas aqui, né? Mas caso esse Object Browser não apareça, você vem aqui em View, aí vai estar View Object Browser, né? E aqui está High, porque ele está aberto. Agora, um encaixe legal, interessante, que eu acho, é um quadrado, né? Então você coloca um quadrado aqui na tela, você vai ter mais ou menos um encaixe. Aí a gente vai reduzir ele, né? Clica na bolinha do centro aqui, você vai reduzir ele uniformemente, caso você queira mexer só em alguma extremidade, você mexe nas outras bolinhas, né? Eu estou até mexendo na outra, porque estava difícil pegar a bolinha do centro aqui. E aí você vai mexendo ela e deixando num tamanho interessante aqui, para você poder encaixar dentro do objeto, né? Tem que ir sempre girando aqui, para você ver como que fica melhor. Então eu vou posicionar ela aqui mais ou menos dentro do objeto, na posição que eu acho que ela deve ficar na hora que eu vou fazer a peça. Eu vou só dar um aceitar aqui, porque a coisa que eu tenho que fazer é deixar isso aqui transparente, para eu poder visualizar lá dentro como é que vai ficar o encaixe, né? Então agora, para deixar transparente, né? Então tem o item aqui, eu clico no olhinho e ele apaga, está vendo? Eu preciso ver lá dentro, para ficar interessante aqui de encaixar melhor. Então não tem as ferramentas de movimentação, né? Quando eu clico na peça, eu tenho que vir aqui em Edit e Transforme, né? Para eu poder movimentar a peça. Esses básicos, assim, eu vou mostrando durante o processo, ao invés de ficar fazendo um tutorial específico de básicos, né? Ele acha que é bem sugestivo, está vendo? Aqui gira a peça, aqui aumenta a escala, aqui movimenta. E aí o movimento do mouse aqui, eu já falei na outra aula, né? Eu estou no trackpad aqui do Mac, e ele tem algumas coisas diferentes. Aqui eu acredito que é a melhor posição da peça para o encaixe. Eu vou até dar mais uma mexidinha aqui e tal. Está bem encaixadinho. Eu acho que aqui eu conseguiria imprimir a cabeça dele separada. Essa peça aqui, necessariamente, não precisa de suporte, né? Talvez ela, eu nem lembro como é que ela era. Talvez ela precisasse de uns suportes na orelha e tal. Esse corte que eu estou fazendo aqui é um corte burro, né? E ela precisar de suporte do mesmo jeito com esse corte. Mas eu vou fazer só para a gente poder acompanhar aqui. Aí, beleza. Aqui está a nossa parte encaixadinha, né? O que eu vou fazer agora? Primeiro, primeiro de tudo, eu vou... Ô, caramba. Eu tenho que dar um accept aqui, tá, gente? Eu dei um ctrl-z, porque senão ele perde a transformação que eu fiz. Aceitei, ok. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no meu quadradinho aqui, vir no edit de novo, e mandar duplicar duas vezes. Por que duas vezes? Porque a gente vai... Cada furo que a gente fizer, a gente vai perder a peça. E a gente precisa da peça depois também. Então tá, vou explicar direito isso aqui depois. Vou pegar uma das peças, vou tirar ela daqui. Vou deixar ela aqui para mim. Tá aqui, né? Legal, ok. Aceita. Outra peça, eu vou esconder. Escondi. Ela está ali, escondida. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar, selecionar primeiro o objeto grande, depois a peça. E aí, eu vou mandar fazer uma diferença. Que aí, ele vai cavar o buraco para mim. Ele cavou o buraco. Tá aqui o buraco. Eu preciso fazer algumas coisas aqui para esse buraco não ficar muito avacalhado, igual ele está, tá vendo? Ele está meio quebrado e tal. Então, eu vou mandar os intersection curves. E aí, ele já dá uma ajustada para a gente, tá vendo? Quanto mais aqui, quanto menos preciso ele fica. Mais e mais preciso ele fica, tá vendo? Você coloca aqui o máximo de interações. As quinas. As quinas aqui. A gente tem que colocar o mínimo. Deixa eu ver se está dando certo ali. Acompanhando aqui. Não é o mínimo, né? Então, a gente tem que colocar aqui um pouquinho só. Beleza? Só para ele não gerar a curva. Ok. Você tem que ir acompanhando na sua peça. Cada peça vai ter uma variação. E esse bordeiro aqui, eu acho que eu nunca nem utilizei ele. Vou deixar do jeito que estava aqui no 2, para a gente ver direitinho. Aceito. Ok. Fez o furo na peça para mim. Tá lá legal. Ele até colocou uma bordinha aqui. Depois a gente vai ver por que ele pôs essa bordinha aqui. Isso aqui vai atrapalhar o encaixe depois. Dá um control aqui aqui para ver se ele tem alguma opção que não me deixa com essa bordinha. Search Deep aqui também. Eu não cheguei. Ah, desculpa, gente. Tinha que ter colocado Max Quality aqui, ó. Máxima qualidade. Porque isso aqui é um encaixe. É um negócio. Não auto-reduce aqui. Não tem que fazer isso. E preservar a borda dos grupos aqui. Eu acho que eu também não cheguei a utilizar. Vou dar uma conferida também. Bacana. E eu acho que ele até gera aquela curvinha por causa disso. Deixa eu diminuir uma mexida aqui. Vou pôr um mínimo ali naquele Edge. Vou aceitar. Ok. Olha lá, a bordinha deu uma sumida mesmo. Beleza. Esse lado está pronto então, né? Bacana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse lado e abrir o outro lado, que é a cabeça. E eu vou mostrar a minha pecinha lá de novo. Tá vendo? Então eu tenho que deselecionar ali para poder sumir. Porque senão ele fica parecendo um rosa. Tá vendo? O corpo que estava selecionado, ele fica rosa. Eu tiro do corpo e ele fica normal. Ok. Aí eu seleciono a cabeça dele aqui. Deixa eu ver quanto de encaixe que ela está. Seleciono a cabeça e seleciono a peça depois. Primeiro a cabeça, depois a peça. Ó. Vou segurar o Shift aqui. Ok. Aí eu vou fazer a diferença. Pronto. Fez o furo lá para mim. Tá vendo? Esse furo até ficou um pouco menor. Mas acho que não tem problema não. Vamos lá. Max e Quality. Não precisa de nenhum desses dois marcados. Aqui a gente coloca no máximo. Pode até acompanhar se tem alguma diferença relevante aqui na movimentação. Ele... Agora ele ficou... Depende da situação. Depende um pouco da situação. Nesse caso aqui, o 4 ficou melhor do que no máximo. Então eu vou até olhando aqui mais de perto. Porque ele cria... Ele cria umas... Uma... Uma... Ele suaviza um pouco, né? Mas isso não tem problema não. Porque eu vou mostrar daqui a pouco. Aí as quinas, né? A gente tem que ter o mínimo de quina possível. Porque atrapalha na hora do encaixe. E bacana essa parte aqui. Às vezes nunca faz nada. Essa... Merge border is right. Aí... Ok. Aceito. Bacana. Se eu vier agora abrir o olhinho aqui. A peça tá normal lá, né? Só que ela tá separada. E aí o que que acontece? Eu vou movimentar aqui. Vou fazer um translate na cabeça. Pra gente poder ver que os dois furos estão aqui, ó. Movimentei pra lá. Aceita. Bacana. Tá aqui o furo aqui e o furo aqui. Então eu criei o encaixe. Tá vendo? Se eu vier com essa peça aqui e fizer um outro translate pra tentar encaixar ela lá. Ela vai... É... Encaixar direitinho. Quer ver? Vou tentar aqui levar. E aí, ó. Se eu for lá, ela encaixa lá no buraco. Tá vendo? E assim que funciona. É... O que que eu quero mostrar com isso? Deixa eu só ocultar esse corpo aqui. É o último. Sempre é o último. E aí... O que que eu quero mostrar com isso aqui? Vou voltar pro translate. Que funciona legal, ó. Ela entra lá no furo. Lelezinha. Então é isso que a gente precisa. Na... Deixa eu dar um zoom melhor. E ela tá... Desce. Encaixadinha. Ela só não fica muito encaixada porque a precisão desse movimento aqui é muito ruim. Tá vendo? É... Um pouquinho que eu mexo, ela vai pra cima ou vai pra baixo. Mas eu... Depois eu posso tentar ajustar melhor. Mas na hora de imprimir, a gente vai encaixar do jeito que a gente quiser. Só que ficou exatamente do tamanho que precisava pro encaixe. É... O que que eu gosto de fazer isso aqui? Vai variar de impressora pra impressora. Eu venho na escala, né? Tando marcado aqui, uniforme escala, você pode alterar qualquer valor desses aqui. Tanto escala X e F1 ou Z. É... Eu vou alterar a X aqui, mas tanto faz. Eu gosto de colocar aqui... É... 0.99. Aceitar. Deixa eu só ver se ele pegou. Por que que eu gosto de fazer isso? É... Se a impressora, a gente tiver alguma oscilação, o encaixe fica muito ruim. É... 0.9. Ele diminui muito, tá vendo? 95. Diminui. Ele reduz, na escala do objeto, em todos os lados, uma... Tira um filetinho. E aí, fica mais fácil de encaixar depois. Então, assim... O que que eu sugiro? Toda vez que vocês finalizarem o trabalho aqui, vem na sua pecinha, que essa peça aqui é a peça que você vai imprimir depois, né? Você vai ser obrigado a colocar, posicionar ela direitinho lá, que agora você tem três peças pra imprimir. Vou voltar aqui o corpo. Então, são três peças pra você imprimir. Você imprimir essa, essa e essa. É por que que eu já não faço? Alguém já deve estar perguntando aí. Por que que eu já não pego e deixo essa peça, essa peça aqui, como uma peça só já encaixada aqui? Nesse caso aqui, daria, talvez daria certo. Mas em alguns casos, é claro que eu tô mostrando todo o processo, né? Nesse caso aqui, daria certo essa peça desse jeito aqui. E depois dessa aqui só viria encaixando. Ok, legal. Só que em alguns casos, vai gerar escora se eu fizer isso aqui. Vamos supor que essa peça tivesse deitada. Se ela tivesse deitada, mais ou menos, numa posição assim, eu ia ser obrigado a pôr um suporte aqui. Sendo que se fosse o buraco, eu não ia precisar. Então, aí eu ia ter que posicionar um ângulo legal aqui, etc. Mas, assim, é uma opção também, deixar encaixar. Nesse caso aqui, eu deixaria. E funciona legal. Eu já fiz um teste aqui, já imprimi e encaixou, beleza. Essa é uma peça simples, essa é uma peça que não precisava fazer esse corte aqui, foi só uma apresentação. Mas, os encaixes funcionam desse jeito aí. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, posta aí no comentário, me dá um toque aqui, qualquer dificuldade. E é isso aí. O último detalhe que eu queria mostrar, que eu acho legal pra caramba nessa ferramenta aqui, de análise, até não tem a ver com encaixe não, mas é bom também a gente conhecer isso aqui. Utilizei esses dias. Chama Unity Dimensions. Se eu quisesse saber, dentro do tamanho do meu coelho, qual que é o tamanho da orelha dele, eu venho nesse Unity Dimensions e eu puxo um negocinho aqui, e ele vai me falar exatamente o tamanho dessa parte aqui, esse espacinho, tá vendo, entre a orelha, são 5 milímetros, quase 6 milímetros. É bom eu saber isso, porque às vezes você faz um encaixe que é muito fininho e ele, por exemplo, tem um encaixe de 1 milímetro, vai quebrar, ou tem uma peça, alguma parte da peça que tem 1 milímetro, é muito difícil você medir isso. Então é essa ferramenta que me ajudou muito esses dias e eu achei legal mostrar ela. Ela fica aqui em Análises, Unit and Dimensions. Legal? É isso aí, galera. Na dúvida, me chama aí. Abraço!